Eu também não tá aqui. Primeiro, eu trouxe de roupa. Primeiro? Não, 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 não. Vai fazer um desfile com as mesmas roupas. Ah, o papa mandou trocar. Ah, o papa mandou trocar. Quem dançou é pra trocar roupa. Ela falou que quem dançou é pra trocar roupa. Não, eu sim, Magu. Quem dançou é pra trocar roupa. Agora ela ficou tirada só no centro. A gente veste o mesmo look. Eu trouxe uma roupa pra tirar foto. Aqui, ó. Eu sou coreógrafo. Eu não sou estilista. Resumo com a Pan. A Ninhê. A Ninhê! Eu gostei da minha roupa. Bebê, bebê. Olha pra mim. Desculpa. Não, não, você caiu. A Ninhê. 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 A Ninhê.